E aí, pilotos! Prova de Colcal do Sul, válido pela Copa NTC e pelo Campeonato Catarinense também. Na Copa NTC estou em segundo lugar, empatado com o Budi. No Catarinense estou liderando, então vamos defender a liderança, tentar um bom resultado. 30 segundos para largar. Se gostar, se inscreve, deixa o like. Boa prova, pilotos! Também se quiser adquirir os equipamentos que eu estou usando, tem um link aí na descrição, meu contato também. Bora! E aí Forte 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oho, e aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TRINTA METROS A CIDADE NO BRASIL 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 Hummm... ... Hicri ha, ... Hicri ha, ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E não deu Eu até rissi Vai 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 Ataca, ataca, ataca E não deu Tentei arrumar, mas não deu. Vamos ver pra chegar na estrada. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. 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 Fechou, valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acontece